Oi meus amores e princesas, tudo bom? Olha, hoje eu comecei com meus amores e princesas Vocês estão vendo que eu tô com essa pele aqui, parecendo de bonequinha? Então, com essa prisilinha Olha a minha prisilinha Deixa eu mostrar a minha prisilinha pra vocês Olha, bonitinha né? Então, eu pus aqui pra não atrapalhar na hora da maquiagem Hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz essa pele aqui, ó Bem... pra você sair, tá? E você pode carregar mais de acordo com a sua necessidade É um jeito que eu gosto, o contorno é muito marcado Não passei blush porque eu não gosto Porque aqui nas bochechas eu só sou vermelha de nascença Então eu não passei Fiz a minha sobrancelha pra mostrar como que fica o resultado final É... Passei corretivo, iluminei aqui e foi isso Então, princesas, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E é isso aí, meus amores Fiquem com Deus, tá? E vamos pro vídeo pra vocês verem como que tá essa pele Como que tá o passo a passo Passo a passo Tchau, princesas Meu cabelinho, tá? Tô com a prisilinha aqui, vocês estão vendo? E eu sei que vocês estão vendo, né? Lógico Esse meu primer da Avon, que eu gosto bastante dele E vou aplicar na onde tem... Eu vou concentrar mais na onde tem mais... É mais oleosa Apesar que a minha pele... Ela é muito oleosa Nessas regiões Regiões Eu aplico aqui, aqui, aqui E aqui eu espalho Deixa eu pegar o restinho aqui Ó, espalhei tudo o primer no rosto Agora eu vou vir com a minha base Essa daqui é a VOOT Efeito Mate E pra quem quiser saber A minha cor É a Beige 02 Estão vendo? Será que tá do lado contrário? Por que que na câmera tá? Não sei E eu vou aplicar com o meu pincel de topinho redondo, tá? Esse daqui E eu vou aplicar assim, ó Na mão mesmo, tá? Ó, pra quem quiser saber Ela é bem líquida de escorrer Vocês estão vendo? Ela tá escorrendo Mas a cobertura dela é perfeita Fazendo assim, ó Espalhando No rosto No rosto todo E depois Eu venho Agora eu venho aplicando Pode aparecer, sabe? Que ela é um pouco mais clara Mas é o vídeo A imagem que tá Meio clara demais Quem quiser resenha Dessa base Tá, princesa? Só deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu faço questão De vir aqui E resenhar uns pra vocês Pra vocês E o que que eu achei da base, ó Ela tem a cor Ela é a cor perfeita Do meu rosto Do meu Aqui Nesse negócio Que ela é Eu tenho o fundo da pele Meio amarelado Vamos dizer assim Ó E essa base Ela adere bem A cor da pele, sabe? Eu sinto que ela tá bem sequinha Não vou mais falar dela, tá? Porque senão Vocês não vão querer resenhar Pro corretivo Eu já vou pular pro corretivo, tá? Já que é uma pele Assim Com produtinhos nacionais Eu vou com esse corretivo Meu da Colors Ele é a cor 01 Não sei se vai dar Pra vocês verem Só vem aqui, ó Vem aqui Cor 01 E Eu vou Ele é bem Cremoso Nossa Mas ele rende bastante, tá? E eu vou aplicar aqui na mão Tá vendo? Parece umas minhoquinhas, né? Ai, Bruna E vou aplicar aqui, ó Tipo Em triângulo Assim depois eu espalho com o dedo Vou fazer os pontos de luz Nariz Agora é só espalhar tudo isso, meninas Agora vamos espalhar Eu dou latidinha com o dedo, sabe? Porque dedo é o melhor pincel Ó Vocês têm cinco dedos, na verdade Dez pincéis Essa mão que são excelentes O dedo Que torna o nariz, né? Você não consegue espalhar ele A hora que ele, quando ele seca Eu vou aumentar aqui Tá? Vocês verem Como que ficou A aplicação desse corretivo Ó Não ficou nada acumulado Vocês estão vendo? Não ficou nada acumulado A pele tá perfeita E vamos terminar De fazer a correçãozinha dela, né meninas? Eu tô parecendo espantário aqui, né? Mas Tudo por vocês Agora Só pra selar Só pra garantir que não vai Não Quando a gente soa, né? Se você for ficar o dia inteiro Com a base Com a pele Eu vou pegar um pincelzinho De pó E vou concentrar Bem aqui na Nesta olheira, tá? Bem aqui Na onde Eu tenho bastante Olhosidade E Aqui no nariz O reto Eu aplico Esse pó Ah meninas Eu vou deixar o Tudo certinho O que eu usei lá No post do blog Tá? Que eu vou deixar aqui embaixo Contornos Os contornos Eu vou pegar um pincelzinho assim Que eu já mostrei Sete pincéis para iniciante Que eu vou deixar aqui em cima E eu vou pegar esse Soleil da Vood Vou pegar um pouquinho assim Ó Vou tirar o excesso Porque ele é bem Sabe? Ele é bem forte E vou Aqui ó Bem nesse ossinho aqui Do Bem na onde começa A orelha E vou descer até aqui Porque se você chegar Muito perto da boca Vai parecer que tá meio que sujo Sabe? Então Não fica tão legal Vamos fazer bem de leve Porque eu não gosto De uma coisa muito marcada Tá lá E já Ó De um lado Pro outro Não, vocês estão vendo? Olha aí de um lado Pro outro Pelo amor de Deus Meninas Esse coletivo Eu tô Amando Ele deixa o aspecto da pele Bem sensado E gostoso Agora Se você achou Que ficou um pouquinho Marcado Você vem com um pincelzinho de pó E esfuma tudo isso Olha isso Não Olha Aqui parece que tá meio marcado Deixa eu só esfumar aqui O restinho que sobrou Eu vou Testa E depois eu esfumo aqui assim E queixo Só com o restinho que sobrou Tá? O mesmo pincel Eu pego a mesma sombra Que eu contornei Fiz o contorno E contorno o nariz Uma coisa bem de leve Tá? Quando fica aquela coisa Muito marcada E eu mesmo já esfumo Olha Viu? Não é uma coisa que fica tão marcada E não é uma coisa que fica E parece que você fez Tá? Com o nariz Mais fininho Mas na noite já é fino Então se eu afinar mais Fica bem estranho Agora Só pra finalizar Vamos passar o quê? O iluminador Eu não tenho iluminador próprio Para o rosto Então eu vou pegar Essa palestinha minha Que é de olhos E vou pegar esse daqui Que é meu iluminador lindo Tá? E vou passar Tá? Não precisa ter um iluminador só Pra iluminar o rosto Não precisa Você pode Tipo Não precisa ter uma base Dessa daqui Não precisa ter um corretivo Dessa daqui Não precisa ter Isso daqui Que tá no vídeo Vocês já tá pedindo E vocês tem que ir em casa Tá? Precisa Pode ser uma base da Por exemplo Da Darius Pode ser uma Da Natura Aquela da Ruby Rose Que é muito boa Que estão falando Que é baratinha Também É muito boa Que eu já vi Em resenhas também E ela é ótima Não precisa ser As que estão aqui E se você quiser Que estão aqui também É uma escolha de vocês Eu pego esse pincelzinho aqui Que eu passei Na base Só uma beiradinha aqui E faço O iluminado E arrasto pra baixo Pra ficar uma coisa Mais natural Um do outro lado Tiro um pouco Do excesso E passo Olha Fico iluminado Não faz Aí você esfuma Com um pincelzinho De pó Pra não ficar muito Marcado Olha Meninas Olha essa pele Olha isso Que pele bonita Peraí Eu só vou preencher A minha sobrancelha E já volto Então meninas Eu preenchi a sobrancelha Porque a sobrancelha Ela dá um destaque a mais Na maquiagem E eu acho Que ficou maravilhosa Essa pele Ficou bem bonita Ó Não ficou exagerada Só que o iluminador Tá um pouquinho Mas É só Esfumar um pouquinho Que sabe Olha só essa pele Não tem contorno Muito forte Que eu gosto de pelinha Pelinha Pele assim Coisa muito forte Sabe Assim Bem natural A base É ótima A minha pele tá sequinha Olha Que linda né Então é isso Princesas Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá meus amores Se você gostou Como eu Se você gostou Deixe seu like aqui Tá Desce aqui embaixo Deixe seu like pra mim Não esqueça de inscrever Nas minhas redes sociais No canal E ative as notificações Tá Aqui do canal E do meu vídeo Do canal né Porque daí Quando eu faço Algum vídeo Aparece pra você Que é inscrito No meu canal E compartilha esse vídeo Tá Pra mostrar pras pessoas Que dá sim Pra fazer uma pele Boa Com produtinhos Nacionais E não tão caros Sabe Princesas Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Até mais Tchau